Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo aqui que fez muito sucesso aqui no YouTube e no canal E eu resolvi fazer a parte 2, que é imitando fotos Tumblr Gente, eu amei tanto fazer esse vídeo E eu amei mais ainda que vocês gostaram também Eu gostei porque assim, eu saí da minha zona de conforto em relação às fotos Fiz poses diferentes, procurei lugares novos E também mudou um pouco a minha visão sobre fotos depois disso Então eu fiquei super empolgada E eu resolvi fazer uma parte 2 com novas fotos inspiradoras ainda nessa pegada Tumblr Eu espero muito que vocês gostem Depois eu tô te esperando lá no Instagram, tá? É janatafarel com dois R's pra você conferir o resultado de todas essas fotos Que eu tô postando lá no Instagram Depois comenta a hashtag vindo no YouTube Pra eu saber que você veio daqui, tá? Eu vou lá curtir o seu comentário, interagir com você Então me acompanha por lá, tá? Que eu tô sempre de olho e ligadinha em vocês, tá? E cara, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Não esquece de clicar muito no gostei, tá? Eu tô mega animada Eu quero fazer mais uma versão desse vídeo E quero que vocês me mandem desafios, tá bom? Tô aceitando desafios Então vamos lá, compre o vídeo Música 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 Então hoje nós vamos começar com algumas dicas de maquiagem para fotos A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês É fazer uma preparação de pele muito boa Eu gosto de investir em bases de alta cobertura E aí quando eu vou fotografar ou filmar Eu gosto de usar uma base HD Dá um efeito muito bonito Tanto nas fotos, quanto nos vídeos Música Depois você pode passar um corretivo Que você goste Que cubra bastante as imperfeições Pode também escolher um corretivo iluminador Pra ao mesmo tempo que corrigir e iluminar um pouco Música E aí depois você pode selar tudo isso com pó Música E fazer um contorno, né? O contorno também faz toda a diferença na hora da maquiagem E é indispensável Eu gosto de fazer nas maçãs do rosto No nariz Na testa ali, perto da raiz do cabelo É super importante e dá muita diferença Nos olhos eu gosto muito de usar sombras neutras Claro que fica a critério de cada uma Mas sombra neutra é bom porque combina com tudo Mas pra ficar mara, pra ficar top nas fotos É legal marcar bem o olho Ou com um esfumado preto Ou com um delineado gatinho preto Um delineado mais grosso Pra marcar mesmo os olhos, sabe? E aí eu gosto de passar também lápis preto Abaixo da raiz dos cílios inferiores Fica lindo demais Aí você dá uma esfumadinha e fica top Música A próxima dica para os olhos É aplicar cílios postiços Gente, nas fotos Suas toda a diferença Eu amo demais Esse que eu tô usando é da Contém 1 grama Foi a primeira vez que eu usei Eu amei, eu achei super natural, sabe? Lindo, lindo demais E cílios postiços pode parecer muito difícil no começo Mas é só você treinar um pouquinho Que aos poucos você vai pegando a prática E logo, logo você coloca rapidinho E você não vai mais querer viver sem Depois escolha um batom de sua preferência Eu gosto muito desses nudes Eu tô bem viciada em batom nude Com um fundinho de cinza Ou um fundinho de marrom Eu escolhi esse da Vult É um batom mate cor 02 É linda demais essa cor E dá um toque especial nas fotos Tumblr Ah, e um passo também super importante Que faz diferença na hora das fotos É o iluminador Passe em pontos estratégicos Que você vai arrasar Então vamos lá para o primeiro look A gente vai reproduzir essa foto aqui no carro Eu já tô aqui na parte de trás do carro Já coloquei um look Eu não tenho uma blusinha branquinha igual a dela Mas é uma basiquinha, ó Daí eu vou fazer assim Vai ficar igual a ela Vamos ver, né? Ah, tem que fazer o coque Então primeiro a gente precisa fazer um coque, né? No cabelo Porque ela usa um coque bem alto Então eu fiz um coque Só prendi com um grampo de cabelo mesmo Assim, bem alto Não tem segredo Pode fazer o coque da maneira que você mais tá acostumada E aí eu coloquei um look parecido com o dela Eu não tinha uma blusa toda lisa Toda branca Então eu peguei uma mais estampadinha Mas eu coloquei uma calça jeans Um tênis branco Uma camisa jeans também Pra ficar um pouco parecida, né? Eu tentei algumas vezes E no fim Deu certo, assim Deu mais ou menos, né? O que vocês acharam? Gostaram? Comente aqui embaixo Gente, essa foto do carro A gente achou que ia ser a mais de boa E foi a que a gente mais passou o trabalho, né? Na real, essa tá sendo a primeira de hoje Mas no outro vídeo Em comparação ao outro vídeo Essa foi a que mais deu trabalho Agora a gente está a caça de um babalu Para fazer a próxima foto Gente Ai, o chiclete esqueci Calma aí É fazendo uma bola de chiclete E a gente pegou essa parede aqui de inspiração Olha só que lindo que vai ficar Super fofo, né? Aqui é a casa X da Xuxa De casa de festa, sabe? Ai, vai ficar bem lindo A menina tá com um chiclete Uma bola de chiclete na boca Eu achei muito divertida Muito legal essa foto E assim Fazia muito tempo que eu não mascava chiclete Eu demorei horrores Para fazer uma bola legal Uma bola bonita, sabe? Mas no fim deu tudo certo E olha só como ficou a minha foto Inspiração Vocês gostaram? Eu fiquei apaixonada nessa parede Fiquei muito feliz que a gente conseguiu encontrar Uma parede, assim, parecida, né? Eu amei a ideia dessa foto Gente, vocês gostaram? Certo Cara, essa é a minha foto favorita da vida Essa parede é muito linda, né? A terceira foto é essa daqui Eu achei muito lindo o look dela Eu tentei reproduzir também com as peças que eu tinha na minha casa Ela fez numa parede branca Depois na hora de editar a foto Eu vou editar para ficar com os tijolinhos ali branco também Mas eu fui tentando fazer a pose dela, né? Eu fiz assim algumas vezes Para ficar bem parecida com a dela Aí eu coloquei o look todo branco Com uma camisa jeans mais clarinha amarrada na cintura E eu achei muito legal essa pose E o look, tudo Foi bem fácil de reproduzir Eu gostei muito, muito, muito do resultado E vocês? Depois eu brinquei com o Thiago Que eu estava pronta para ir para o consultório Que está parecendo o look de médica De dentista, né? Todo branco Gente, deu certo! Olha só, o look ficou, né? Inspiração Para a próxima foto Eu vou fazer uma trança bem despojada Assim, na verdade é uma trança bem solta Que ela só prende assim Bem mais na pontinha do cabelo Em cima ela fica mais solta mesmo E a gente vai tentar reproduzir essa foto É bem fácil, a gente fez na rua Mas dá para tentar reproduzir em casa mesmo E aí eu peguei o óculos do Thiago E a gente tentou fazer ali algumas poses Algumas fotos E esse foi o resultado Olha só que lindo que fica E o mais legal é que a gente pode reproduzir em casa, né? Eu amo essas opções E vocês gostaram? E aí, gente? Gostaram? Não esqueça de me contar aqui embaixo nos comentários Qual das fotos você mais amou Que você pensou Caraca, ficou linda Ficou igual a original Comente aqui embaixo o que você achou, tá bom? E não esqueça de me mandar desafios lá no Instagram Que eu estou aceitando Para um próximo vídeo Imitando fotos Tumblr parte 3 Combinado? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau